Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e voltamos com a explicação para estruturas metálicas, utilização de vigas e colunas, ok? Bom, próximo passo nessa nossa construção, nós já fizemos aqui o contorno do mezanino, eu vou vir agora exatamente nesse elemento chamado coluna, ok? Eu ainda estou na aba de estrutura e a gente vai perceber uma semelhança muito grande com o elemento coluna que existe na aba arquitetura. Primeiro, essa coluna tem um nome chamado pilar estrutural, ok? O teclado dele é CL, porém ele não tem a variação aqui da aba arquitetura para o elemento arquitetônico. Por exemplo, se você colocar aqui no comando coluna e clicar na estrutura, ele vai colocar pilar estrutural e coluna arquitetura, ok? Esse pilar estrutural é a mesma função, tem ali até o mesmo item de teclado e o mesmo tutorial. A única coisa que foi feita foi recolocada aqui nessa aba para ficar muito mais fácil. Bom, dando um clique então nessa função, você vai fazer a mesma escolha ou a mesma estrutura relacionada ao seu elemento de viga. Nesse caso, o Habit coloca, por exemplo, duas famílias, uma que é uma coluna estrutural com viga aí também e uma coluna que seria uma coluna de concreto. Eu vou utilizar essa família aqui na parte superior e eu vou utilizar o modelo 305 por 305 por 97. Reparem que eu ainda estou no pavimento 2, eu não coloquei aqui no pavimento 1. Bom, nesse caso, a forma de construir é um pouco diferente em relação à parede. Porque, olha só, quando eu trago aqui essa coluna e eu vou dar um clique mais ou menos aqui no meio de uma viga. Reparem que ele colocou aqui o perfil dessa coluna, ok? Ele está exatamente abaixo da principal e quando eu coloco aqui no 3D, eu não vou salvar os projetos, eu só vou fechar, ele fica exatamente como a saída de referência pavimento 2 e a chegada, o piso inferior, que é o pavimento 1. Se você tivesse executado aqui no pavimento 1 essa coluna, ele estaria descendo, deixando o valor negativo. Então, da maneira de trabalhar com paredes, que é sempre base, chegada, na estrutural não, é sempre saída para o item de base. Então, nesse caso, eu vou colocar em uma elevação, você consegue ver exatamente essa função. Bom, só para vocês entenderem, então, eu vou deletar novamente essa coluna, eu não vou precisar dela agora e eu vou voltar aqui no meu item de pavimento 2. Nesse ponto, eu vou repetir o comando coluna, verificar se as informações estão corretas e eu vou clicar exatamente na intersecção de cada estrutura. Reparem que as vigas que estavam posicionadas, elas são recuadas, deixando um espaçamento entre a face interna e a face posterior. Primeiro, pessoal, essa viga, eu queria que ela ficasse abaixo da estrutura, ou seja, chegando com uma face de topo em relação à viga. Porém, eu vou utilizar essa técnica para executar dois itens nesse tutorial. Um pegando a face lateral e o outro utilizando uma face de chegada como referência. Ok? Então, nas quatro laterais eu vou utilizar essa estrutura e depois eu vou ajustar. Clicando aqui nessa viga, reparem que ele não tem o elemento de deslocamento, porém, clicando na própria viga que está chegando, eu posso pegar essa seta e puxar um pouquinho para frente. E aí, você pode até acertar com a junção, colocando como referência, ele mata exatamente com o topo. Ok? Esse elemento aqui também dessa viga, a mesma função, eu posso trazer para a face. Se você passar do ponto ali, é só recuar um pouco que ele vai casar exatamente com a estrutura de origem e fica faceando. Não é muito comum utilizar algo assim no Brasil, é sempre por cima, mas, como é um tutorial, eu vou explicar das duas maneiras. Outra coisa interessante é que quando você coloca uma coluna ou um pilar estrutural, eu vou clicar aqui fora, reparem que quando você clica nesse item aqui, no campo de propriedades, vai ter um camarada aqui, estilo de coluna. Ele vai trabalhar com o elemento vertical, porém, você pode colocar aqui, conduzido pelo ângulo ou conduzido por ponto final. Se eu colocar conduzido pelo ângulo, olha que interessante, você pegando essa bolinha azul que está em cima desse item, o topo, e jogando para a direita, ele vai redimensionar esse seu pilar. E olhando no 3D, ele fica literalmente inclinado. É uma estrutura bem mais livre, fica muito mais fácil de você ajustar. Como não tem o caso aqui nessa estrutura, eu vou deletar ela e voltar para o pavimento 2. Eu vou repetir o processo, nesse caso coluna, ok? No caso é o pilar estrutural, 305 por 97. Vou clicar na intersecção aqui do meu item 4, na estrutural superior, tanto aqui no meu 4, também na parte inferior, e eu vou repetir aqui no elemento C. Beleza? Se você clicar na própria coluna e apertar a barra de espaço, ela muda as posições de chegada, como direita ou esquerda, né? Você pode ir ali mudando as posições. Eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo, eu vou fazer todos os arremates aqui nessa estrutura, e na sequência eu já vou voltar para colocar as colunas intermediárias, beleza? Prontinho, pessoal. Voltei aqui. Eu vou colocar agora mais 4 colunas, fazendo aqui o item de perímetro na estrutura, no item 2A, no item 3A, 2C e 3C. Na sequência, eu vou colocar 2 elementos na linha B, então vai ficar 1B, então vamos ao que interessa. Item coluna, eu vou trazer aqui na junção do item 2, reparem que ele não vai cortar a sua estrutura, ele vai deixar o elemento transpassando aqui o seu reforço, e quando você vai analisar isso no 3D, o único processo que eu fiz foi só inserir, tá? Fica um pouco estranho, porque a sua viga, ela meio que está transpassando, ocupando dois corpos ao mesmo tempo. Como que eu faço esse ajuste? Eu vou primeiro alinhar a superfície aqui de montagem com a face externa, vou deixar essa viga aí, aqui, sem o eixo. É necessário isso? Aí você vai analisar conforme a sua construção. Referência de correção, ou seja, o item correto, clica bem na base da sua viga, ele vai puxar para cima. A outra viga que estava chegando aqui nessa estrutura, eu vou literalmente puxar ela de novo para a face de origem, e eu vou desvincular com esse elemento que havia sido feito a correção. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, comando alinhar, seleciono a viga correta e eu seleciono a face da viga, no caso coluna. Vou clicar novamente nessa que juntou e vou tirar o vínculo e levar até o próximo componente, que era o correto. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito extenso, muito longo, eu vou dar um corte novamente, eu vou ajustar os outros dois pilares que ficaram faltando, faceando a viga principal, e na sequência eu já volto. Beleza, pessoal? Fiz aqui os arremates, eu vou agora levar vocês para o 3D dessa estrutura, e nós vamos fazer o arremate com superfície, exatamente como vocês fazem com paredes piso. Bom, eu vou começar pela parte de baixo aqui, no caso direita dessa estrutura, e eu vou clicar nessas duas colunas, ok? Pelo Revit seria dois pilares, o nome que ele acaba colocando. Pelo fato desses dois pilares estarem na mesma linha, no mesmo eixo, com a mesma família, a mesma propriedade, vamos dizer assim, você pode habilitar o mesmo comando para os dois. Então, aqui em cima na aba modificar pilares estruturais, você vai habilitar o comando anexar topo base. Dê um clique, o Revit pergunta qual é a referência, e nesse caso aqui embaixo, estilo de anexo, cortar coluna, cortar alvo ou não cortar. Eu vou deixar como cortar coluna. Eu vou clicar exatamente na viga de chegada e pronto. Os seus pilares fazem o arremate exatamente agora pela parte inferior da sua estrutura, ok? Eu vou repetir aqui a mesma coisa do lado esquerdo, anexar topo, e clico na viga principal. Bom, teoricamente, a nossa estrutura já está quase que formando, né? Está quase que se finalizando. Para não ter estresse, eu vou repetir novamente o elemento aqui, ó, de pilar estrutural, tanto na 1B quanto na 4B. Só que, quando eu for executar isso, ó, ele vai repetir aquele mesmo eu, e eu vou rotacionar essa viga. Então, eu vou apertar a barra de espaço, eu vou fazer o alinhamento, no caso, da face viga com a face pilar, e esse elemento eu vou jogar agora para frente, faceando na estrutura. Voltando para o 3D, ele ficou desse lado, dou um clique no pilar, anexar topo base, e eu clico na viga da esquerda. Ele vai descer e fazer o arremate ali da sua estrutura. Bom, vocês devem fazer a mesma coisa do outro lado. Para não perder muito tempo, eu vou dar um corte no vídeo e já vou trazer o elemento pronto. Prontinho, pessoal. Estrutura metálica finalizada. Se vocês colocarem aqui no 3D, você já vai ter todos os seus elementos, ok? Para finalizar esse curso, ou seja, essa estrutura metálica, esse mezanino, eu vou encerrar essa videoaula nesse ponto, para não ficar muito extenso. A próxima videoaula já está gravada, e nesse vídeo eu vou explicar como você colocar um piso nessa sua estrutura como referência, fazer ali algumas modificações em relação ao material, e para finalizar de vez esse curso, eu vou finalizar com a quarta videoaula explicando escadas e elementos de corrimão dentro desse arquivo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica no gostei, curta e compartilhe. Divulgue esses vídeos para mais e mais pessoas, para que elas possam aprender gratuitamente, e para que eu possa trazer vídeo diariamente. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado, e... Fui!